Eu vou aproveitar pra testar um novo mop que eu adquiri. Ó, gente, o mop é esse daqui, ó, Condor Mop Fit lá do Cé. Ó, gente, que coisa que eu tô postando. Realmente a proposta de você ir varrendo. Oi, oi, meus amores. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, dando início a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é quinta-feira e eu vou compartilhar com vocês o restinho do nosso dia. Já fiz bastante coisa hoje, gente. Vocês não têm noção tanto de coisa que eu já fiz hoje. E agora eu preciso dar conta da minha casa, né? Eu vou dar uma limpadinha, assim, né? Bem básica. E eu vou aproveitar pra testar um novo mop que eu adquiri. Esse daqui. É um mop fit, né? Lave-seca da marca Condor. Mas, Flávia, você já não tem o mop fit da Flashlimp? Sim, gente, eu tinha, né? Na verdade, eu tinha o mop fit da Flashlimp. E o que aconteceu? O mop quebrou, né? Eu até tinha mostrado pra vocês alguns vídeos atrás. Quando ele quebrou bem na junção dele. E aí, eu coloquei uma fita isolante. Mas, depois, ele quebrou novamente e não tinha como consertar. Aí, eu pensei comigo. Eu pensei, eu acho que eu vou testar alguma outra marca mais em conta pra ver se a proposta é a mesma. E eu já aproveito e já mostro pra vocês uma opção mais barata, né? Porque aquele da Flashlimp, ele é bem carinho. A média de preço dele é de R$129 a R$150. E esse daqui, eu paguei apenas R$69. Então, né? Se ele for bom quanto o outro, vale a pena, né, gente? Então, eu vou testar ele aqui junto com vocês. Eu acabei de abrir ele aqui. Na verdade, eu já até gravei um Reels, né? E pra postar lá no meu Instagram. Então, se você ainda não me segue lá no Instagram, bora me seguir lá no Instagram. E eu acabei de gravar lá um vídeo. E... Aí, eu andei nisso esse vídeo aqui, né? Então, assim, eu vou testar ele junto com vocês. Então, vocês vão ficar sabendo, né? Quais vão ser as minhas considerações desse MOP aqui nesse vídeo mesmo. Aí, depois eu quero trazer pra vocês também alguma... Uma resenha, né? Sobre os meus MOPs atualizados. E... Porque eu tenho recebido bastante perguntas. Tem gente que tá com dúvida. Qual o melhor comprar? Qual a melhor opção, né? Se é o MOP Cubo, se é o MOP Fit. Enfim. Então, eu vou gravar esse vídeo pra vocês. E é isso, gente. Então, bora testar esse MOP, né? Eu vou mostrar ele um pouquinho agora pra vocês, né? E bora testar ele. Vamos ver se ele é bom quanto o outro. E eu não vou aspirar, tá, gente? Lembrando que a minha casa, ela só tá assim, organizada, né? Em partes, né? As camas, tudo. Já estão todas arrumadas. E eu já tirei pó também antes de sair. E eu deixei só o chão pra limpar agora aqui junto com vocês, né? Que eu queria testar o MOP e já queria compartilhar aqui com vocês, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês ele de pertinho. Mas assim, eu já gostei bastante porque ele vem com paninho extra. O da Flash Limp não veio pra mim, né? O paninho extra. Então, isso assim, eu achei bem legal. E é isso, gente. Então, bora lá que eu vou mostrar pra vocês de pertinho, tá? Mas antes disso, se você ainda não é inscrito no canal, considere a se inscrever aqui no canal. Deixe aquele seu like. Compartilhe com os amigos e com as amigas. Venha fazer parte aqui da nossa família que só tá crescendo. Muito, muito obrigada a cada um que assiste os meus vídeos. Cada um que curte, que compartilhe, que deixe comentário. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Muito obrigada de coração. Então, eu montei ele já, gente. Porque, né? Como eu falei, eu já gravei um vídeo dele. E eu vou mostrar pra vocês ele de pertinho agora. Ó, gente. O Mop é esse daqui, ó. Condor Mop Fit Lave Seca. É da marca Condor, tá? Então, ele tem, né? A separação, né? De água limpa e água suja. Como o Mop também do... Da Flash Limp, tá? Então, a mesma proposta, tá? Ele tem um sistema inteligente que agarra sujeira. Isso a gente vai testar pra ver se realmente ele agarra sujeira. E ele tem a rotação, né? 360. Então, isso eu gostei bastante. Que é igual o outro também. Deixa eu colocar ele aqui que é melhor pra mostrar. Que ele é igual o outro, né? Da Flash Limp. Também eu até movimentei ele agora. Eu achei super ok. E ele também pega todos os cantos, né? Então, essa é a proposta dele. A proposta dele é a mesma proposta da Flash Limp. O que eu achei de diferente é que o paninho, esse paninho aqui, gente, ele é mais rígido, né? Não sei se depois que a gente lavar, se vai mudar. E o da Flash Limp, esse paninho aqui, ele é um pouquinho assim... Esses pelinhos, né? Eles são um pouquinho maiores, né? Depois eu vou até ver se eu tenho um aqui. Aí eu vou depois ver essa comparação aqui junto com vocês, tá? E... E é isso, gente. Então, vamos ver aqui. É... É super fácil de montar, tá? Então, assim, é só você encaixando e rosqueando, né? Um cabo no outro, pra ele ficar na altura. Aqui eu já vou mostrar pra vocês. Ele tem o feltro, né? Então, faz com que grude bem o paninho no mope, né? E tem o sistema de drenagem também, que é esse daqui, ó. Então, se você tira aqui, você descarta a água que tiver aqui. Aí ele veio com essa pecinha aqui. Eu coloquei ela, mas eu não entendi muito bem qual é a função dela. Não sei se é pra segurar, enfim, gente. Mas eu coloquei aqui, né? Se veio, então, vamos colocar. Aí aqui, ó, ele tem esses dentinhos, igual o da Flash Limp também, né? Que a proposta é que quando você passe aqui, aí a sujeira grude aqui, né? Então, ele limpe o pano. E aqui é pra secar, né? Pra secar, conforme você vai passando, ele vai secando, né? Vai drenando a água. Aí ele veio com um paninho extra. E ele está aqui, ó. Eu achei o cabo, assim, numa altura bem boa, ó. Achei bom. Ele tem também esse ganchinho aqui, ó, pra poder pendurar ele, né? E ele é assim, gente, ó. A rotação dele é de 360 mesmo. Ó, tá vendo? Então, eu gostei bastante. Então, agora a gente vai saber se ele é bom mesmo na prática, né? Não adianta eu ficar aqui falando e não testar ele. Então, eu vou colocar aqui a água. E nós vamos dar uma limpadinha aqui na minha casa com esse mope. Lembrando que minha casa não está aspirada, tá? Então, a gente vai testar ele. Vai ver se é igual mesmo o mope da Flash Limp. Da Flash Limp, gente, eu já estou cansada de falar aqui pra vocês que eu gosto bastante pela praticidade de não precisar aspirar o chão, né? Então, vamos ver se esse aqui ele atende a mesma... Se ele é da mesma forma, né? De não ter a necessidade de aspirar o chão. De não ter a necessidade de aspirar o chão. De não ter a necessidade de aspirar o chão. Ó, gente, uma coisa que eu tô gostando. Realmente, a proposta de você ir varrendo com ele, passando o pano ao mesmo tempo, está super funcionando. O meu quarto não estava tão sujo, mas o quarto do Guilherme sempre pega mais pó. E olha aqui, ó. Ele realmente vai pegando as sujeirinhas. Isso eu tô gostando bastante. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.